E aqui no Auto Shopping Andromeda continua Master Ofertas, hoje você vai trocar seu carro, quer saber por quê? Confira! Tem essa Montana maravilhosa 1.4 2014, é completo esse carro, viu? De R$ 37,900 por apenas R$ 35.900. Uno, novo Uno 2012 completo de R$ 27.900 por R$ 23.500. Tem Fox G2, 1.0 duas portas 2011 Flex de R$ 24.900, gente, por apenas R$ 22.900. E Fiesta 4 portas 2014, o único dono, baixa quilometragem, está imperdível de R$ 29.900 por R$ 25.900. Viu só? Está barato, está barato, está barato. Esse é o Auto Shopping Andromeda, lembrando que são 5 lojas num só lugar, tem despachante, tem seguradora e tem perícia. Não perca tempo, seu carro está aqui. Vem pra cá, Auto Shopping Andromeda.